Ah, meu amigo falou que eu consigo ir com visto tal. Vai dar bom. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Verônica, se você não me conhece ainda. E hoje eu tô aqui pra listar pra você as cinco... cinco... As cinco coisas que você precisa nesse seu planejamento pra sair do Brasil, nesse planejamento pra morar nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Mas são cinco pontos que, se você não tem, ou a sua trajetória vai ser mais difícil, ou, em alguns casos desses pontos, pode, na verdade, estragar todo o seu planejamento imigratório. Então fica comigo que é importante. E eu acabei de ver na lista aqui que, na verdade, eu botei seis coisas. Então vamos ter um bônus. Vai ter um item a mais. A primeira coisa que você precisa é clareza. Tá? Do quê, Verônica? Então, clareza do seu porquê. Por que você tá saindo do Brasil? Por que você vai fazer todo esse rolê? Largar a galera que você conhece, largar os lugares que você vai, vai renascer no exterior, o que te motiva? E, assim, tentem achar o seu porquê. E não o porquê dos outros ou o porquê que todo mundo fala, sabe? Tenta ver o que a dor, o que dói em você em não sair do Brasil. O que vai te custar? Porque sair do Brasil custa, tanto financeiramente como emocionalmente. Ser imigrante é difícil. Se alguém te falou ao contrário, sim, não quero chamar ninguém de mentiroso, mas... Porque é difícil. É inerente da vida do imigrante à dificuldade. Vale a pena? Vale. Mas você precisa saber do seu porquê, porque na hora que bater, sabe? Que a água bater na bunda, você precisa ter aquilo muito claro pra você se agarrar naquilo e continuar indo, sabe? E continuar a sua trajetória de imigrante, apesar das dificuldades. Um outro motivo que a clareza é muito importante é que imigrar é um planejamento de médio prazo, de curto pra médio prazo, dependendo aí da situação de cada um, do planejamento do país, etc. E eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com metas a médio prazo, porque eu sou uma pessoa muito imediatista. Eu quero tudo pra ontem. Então, quando você tá aí, às vezes, sei lá, vou juntar dinheiro. Pô, mas só daqui cinco anos, cara. A tua recompensa parece que tá muito longe. Então, quando você tem o seu porquê ali muito claro, você tem mais facilidade de você se agarrar naquilo e continuar, tanto com o planejamento ou na dificuldade de vida de imigrante, apesar das dificuldades. Então, confie em mim. Clareza é tudo. O segundo passo é ser pé no chão. Como eu disse, vida de imigrante é difícil. E apesar de, ah, ser pé no chão é algo óbvio, muita gente não é. Muita gente, quando... Eu sou uma pessoa que prezo muito pelo planejamento, pela organização, porque eu acho que se a gente planeja, a chance das coisas darem errado é um pouco menor. Ou muito menor, depende do seu planejamento. Mas ajuda a minimizar surpresas ou coisas darem errado, enfim. E eu sinto que tem uma galera que quer sair do Brasil que quer vir na doida. Tá achando que imigrar é viagem, não é, sabe? É uma viagem? É. Mas tem muito mais no imigrar que apenas conhecer um lugar novo. E, ah, que legal, tudo é barato. Não é só isso. Então você tem que vir pé no chão. Ler uma coisa que, ah, nossa, isso aqui vai ser tão difícil e complicado. Calma. Aceita que é a realidade do país, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque muita gente reclama que, ah, mas no Brasil não é assim. Mas você quer sair do Brasil. Então você tem que aceitar como as coisas funcionam no outro país. Se X e Y é difícil naquele país, aceita e funciona, e trabalha com isso, entende como funciona pra você transitar melhor. Ou então escolhe outro país. Por exemplo, saúde nos Estados Unidos. É caro, tem todo um porém. Eu fiz um vídeo sobre, semana passada, retrasada, sobre plano de saúde, quanto custa aqui nos Estados Unidos, etc. Como você consegue um plano de saúde por um custo menor. Então, recomendo assistir. Vou deixar no card. E eu sei que é uma preocupação de quem vem pra cá. Só que não tem como você mudar esse fator. Então você ser pé no chão, entender como funciona o negócio, aceitar e ou trabalhar em torno, né? Aprender a lidar, aprender como que funciona. Então mudar de país, né? E ir pra um outro destino, onde aquele problema, aquele porém, aquele item é um pouco mais fácil. Ou dependendo do que for, não existe, enfim. Então você tem que ser pé no chão. Se você imigra na vibe Alice, achando que o exterior é país das maravilhas, não é, sabe? Problema tem em qualquer lugar, a vida é difícil em qualquer lugar. Alguns países mais, alguns países menos, alguns países em alguns assuntos é mais difícil do que outros, enfim. Mas tem dificuldades em qualquer lugar. Se você achar que o fato só de você sair do Brasil pra resolver todos os seus problemas, não vai. Ou alguns problemas vêm com a gente, se for coisa emocional e tal, e outros aparecem aqui, novos problemas e por aí vai. Então pé no chão, imigrar é muito bom. Eu não me arrependo, teria feito de novo, mas pé no chão, tá? Porque aí as surpresas são menores e você lida com o exterior como adulto, sabe? Tipo, resolvendo os problemas e não como Alice achando que tudo é maravilhoso. Porque infelizmente não é. Terceiro passo, proatividade. E quando eu digo isso, gente, isso aqui é tão importante. Tão importante. Eu tô querendo dizer proatividade em relação à pesquisa. E por que eu tô falando isso? Eu recebo muita mensagem no Instagram e alguns comentários aqui no YouTube que às vezes uma busca no meu canal achava o vídeo. Ou então às vezes a informação tá no próprio vídeo que a pessoa não assistiu ainda. Ou então são perguntas super simples que um Google básico ia achar a informação. Ah, Verônica, então você não quer responder pergunta? Não é isso. Mas isso já me mostra que a pessoa não tem essa proatividade de ir atrás da informação. E essa falta de proatividade é um problema quando você quer emigrar. Por quê? Você pode contratar todo mundo pra fazer seu formato americano. Você pode contratar alguém pra fazer o planejamento migratório. Você pode contratar alguém pra fazer o planejamento financeiro. Você pode contratar um despachante pra fazer o rolê do vídeo. Você pode contratar alguém pra tudo. Mas eu tenho pra minha vida, isso é pra minha vida, é a opinião de que se você não sabe do que você tá falando, se você não entende nada do rolê, você obrigatoriamente tem que aceitar o que qualquer pessoa te falar. E em paralelo a isso, você também tá mais na mão da pessoa. Porque você não... Primeiro que você não vai ter como argumentar. Você não vai ter base pra saber se estão te passando pra trás. E por aí vai. Então, pra mim, eu acho muito complicado uma pessoa que não quer perder tempo pesquisando, buscando informação e quer emigrar. Porque quando você tá aqui no exterior, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu não sei como funciona, por exemplo, a Europa. Mas aqui nos Estados Unidos, pouquíssimas coisas eu resolvo pessoalmente. E sendo muito sincera, das coisas que eu resolvo da minha casa, 90% é no site. Tem muitas coisas aqui que às vezes eu ligo pra tentar resolver pelo telefone. Às vezes consigo, mas até tu conseguir um atendente, é um milhão de botão que você tem que apertar. E as primeiras mensagens são sempre, tem informação no nosso site. Tem informação no nosso site. Tem informação no nosso site. E tem empresa que não atende pelo telefone não, sabe? E você vai ter que resolver no site. Você tem que buscar perguntas frequentes, ou vai ter que buscar como funciona e por aí vai. O vai lá pra resolver pessoalmente, aqui nos Estados Unidos, ainda mais depois da pandemia, não é rotineiro não. Pelo menos não aonde eu moro. E pelo menos não nas coisas que eu lido, tenho, enfim. Então, infelizmente, se você quer emigrar, você precisa um pouco de uma proatividade pra pesquisar informação. Pra mandar e-mail, sabe? Pelo menos aqui nos Estados Unidos, o contato por e-mail funciona super bem. Pelo menos essa é a minha humilde opinião. Mas se você tá no meu canal, é pra você aprender comigo, com a minha experiência, com a minha opinião. Nem que seja pra você balancear aí com a opinião de outras pessoas e ver o que funciona pra ti. Então, essa é a minha opinião. E muito atrelado ao item 3, o item 4 é pesquise informações sobre o país. Um lugar, se é bom ou ruim, vai variar de você, do seu estilo de vida e etc. Então, pesquisar informação sobre o país é muito além do que só o visto, sabe? Tem que ver como é que é o clima, como é que é o inverno, quanto tempo de inverno, quando que é o inverno, como é que é, sei lá, creche, escola pra criança, ou como é que é a comida, não sei. Pesquise informação sobre o país, vê vlogs de quem mora nesse país, acompanha o canal da galera, vai pro Instagram, vê o estilo de vida. Por exemplo, os Estados Unidos, eu sei que tem um estilo de vida bem diferente da Europa. Muita gente da Europa que vem pra cá, às vezes, não se adapta e volta. O quinto item, que é, sem o que eu considero a minha especialidade, planejamento. E eu vou destacar três aqui, imigratório, profissional e financeiro. Imigratório. Ah, meu amigo falou que eu consigo ir com visto tal. Vai dar bom. Pode dar bom. Mas pode não dar. Tem muitas pessoas que, às vezes, ficam, perdem o visto, perdem o status aqui nos Estados Unidos, por falta de informação. E aí, por causa de uma coisa que você não sabia, por causa de uma coisa que você não planejou, às vezes, o tempo, você precisaria de, sei lá, dois meses a mais, quando você não sabia. Você pesquisar isso tudo do Brasil, é muito melhor do que você já tá aqui e meio que tá perdendo tempo, entende? Então, o planejamento imigratório, você saber qual visto você pode, quanto tempo, como transitar de um visto pro outro, etc, etc, e tal, é muito importante, ainda mais aqui nos Estados Unidos, onde as informações do site estão ali, mas levam um tempo pra você aprender a navegar. Eles não são tão claros assim, enfim. Então, consulta com advogado de imigração, com profissional de imigração, é essencial pra qualquer planejamento imigratório, pra qualquer país. O segundo planejamento é o profissional. E aqui, de novo, eu vou frisar o que eu já frisei. Não é porque no Brasil é de uma forma, que no exterior também é, tá? Aqui nos Estados Unidos, as profissões, elas funcionam muito diferente. Requisito, trajetória acadêmica, é muito diferente. Então, se você não entende, não aprende como funciona no exterior, a chance de você ir achando que vai ser fácil ou simples a transição, e aí chegar lá e tem um caminho enorme pra percorrer, que você não tava muito disposto a percorrer, mas você não sabia que ia ter que enfrentar, é grande, tá? Eu tô pensando em fazer uma live no Instagram só sobre transição profissional, então se você tem interesse, deixa aqui nos comentários, que eu vejo o que eu faço, põe no calendário de lives. Mas a trajetória profissional, ela é uma das mais longas quando você chega aqui no exterior. Pra algumas profissões mais, pra algumas profissões menos, mas é sempre um percalço. Então, você já saber como vai ser, pelo menos ter uma ideia, desde o Brasil, é essencial. E por último, planejamento financeiro, porque não é só a grana pra você sair do país, é a grana pra você se manter no início. Então, tem muita coisa pra contabilizar. Educação financeira não é algo que eu sinto que as pessoas, talvez agora estejam tendo mais, não sei, mas eu não sinto que a minha geração teve, pelo menos eu não tive tanto, e eu não via outras pessoas terem também. Então, super essencial, façam seus planejamentos, vejam se você precisa de mais algum outro planejamento, se você tem filhos, etc. Porque planejar é uma forma de você minimizar, pelo menos um pouco, a chance de você se... A última, o bônus, né, que você vai precisar ter, é paciência. Como eu disse, o planejamento imigratório é curto a médio prazo, a maioria das pessoas vai aí pro médio prazo, então é algo que leva tempo. Depois que você chega aqui, você também tem uma trajetória pra trilhar, o planejamento imigratório não termina quando você chega no país, você tem aí o início da sua vida de imigrante. As coisas levam tempo, então eu tive que aprender isso na marra, de ser paciente, etc, porque eu não sou, né, não era. Tô muito melhor agora, mas tive que aprender muito, porque a vida me forçou a ser paciente. E é assim mesmo, eu vim pro intercâmbio, eu planejei meu intercâmbio por três anos, eu moro nos Estados Unidos hoje há quatro anos, então só esse já vai sete anos. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que demora mais, o que eu tô tentando frisar aqui é que tem que ser paciente, algumas coisas levam tempo, mas eu não me arrependo. E se você tem um sonho de imigrar, eu não vejo por que você ignorar esse sonho, ou nem ao menos tentar, sabe? Tenta, porque se é o que você quer, vale a pena, mas tem que ter paciência. E é isso, gente, se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo, tem muito vídeo sobre os Estados Unidos aqui, e eu passo muito conteúdo informativo, técnico, que você precisa saber. Então dá uma olhada no meu canal, e me segue no Instagram, porque lá também tem conteúdo sobre os Estados Unidos, tem eu nos stories, você consegue ver um pouquinho na minha vida. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.